Olá rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, vamos falar de uma situação porque eu vou confessar para vocês. Torcida atlética não é tão fácil de entender não, mas com o tempo nossa relação já está estagnada, a gente já entende melhor o que vocês querem dizer, o que vocês querem reivindicar, então a gente vai falar sobre fluidez. O atlético precisa ter mais fluidez no sistema ofensivo. O que é fluidez? Capacidade de improviso, capacidade de ter uma troca de posição, e a gente fala disso do sistema ofensivo, mas também do seu treinador, Antônio Oliveira. Buscar alternativas. Vim um pouco daquele futebol de rua, aquele futebol característico do brasileiro. Em muitos momentos, vocês vinham aqui e me davam porrada por eu falar que o Carlos Eduardo jogava bem, que o Karenzinho jogava bem, que o Kaiser jogava bem. A questão é que a gente está falando de jogar bens diferentes. Eu estou focado mais para a estratégia, voltado mais para a tática, voltado mais para o comprometimento dentro do cenário daquele time. E também, e também, vocês estão falando de jogadores de drible, jogadores de um contra um, jogadores de tentar buscar vantagem a partir do talento. Por quê? Porque o brasileiro foi gostado e cresceu com esses jogadores. O futebol brasileiro, ele tem uma diferença muito grande de outros grandes centros do futebol, como Portugal, como França, como Itália, como Alemanha, que ele consegue revelar esse jogador de maneira mais natural. Algo que o Abel Ferreira já falava muito aqui. O craque nasce quase no pé no Brasil. Nasce verde e você vai moldando ele para as suas necessidades. Por isso que o futebol europeu vem aqui buscar jogador. Por isso que o futebol americano vem aqui para buscar jogador. E vem buscar cada vez mais cedo. Sabe? E as bases no Brasil, elas estão buscando moldar o jogador para o futebol europeu. Então, eles já sabem que o jogador nasce com essa capacidade de proviso, essa capacidade de um contra um. O jogador brasileiro, ele precisa ter um entendimento muito melhor do jogo como um todo. Era uma crítica que foi feita, por exemplo, ao Jajá, pelo treinador Eduardo Barros e pelo ex-diretor Paulo André, né? Ex-treinador também. Que o Jajá tinha muita capacidade técnica, muita capacidade de agir em pequenos espaços, de ler bem o jogo, de buscar uma alternativa num drible, num contra um. Mas, no modo geral, era um jogador assim, que precisava ter uma leitura bem melhor. Precisava ter um entendimento do jogo bem melhor. E eu fico me perguntando assim, eu fico pensando, beleza, o Jajá naturalmente merecia mais chances. Sabe? O Jajá naturalmente merecia ser uma peça que o Atlético confiasse em utilizar. É um jogador assim que eu tenho certeza absoluta que se tivesse no elenco hoje, estaria ajudando. Mas parece que, em muitos momentos, o Atlético prefere esse jogador mais mecanizado. Esse jogador mais duro. E o que isso reflete no jogo do Furacão? Menos fluidez. A gente fala sempre de um jogo fluido, de capacidade de diálogo. Óbvio. O jogador que está no posicionamento certo, fazer o movimento certo, fazer a transição certa, é um baita mérito. É um baita mérito mesmo, assim. A gente não está falando que as qualidades de Caresinho, as qualidades de Carlos Eduardo, as qualidades, enfim, de outros nomes, não sejam válidas. Muito pelo contrário. São válidas e são necessárias. Então, a partir do momento que você tem essa qualidade, você precisa ter uma peça de desequilíbrio. O time titular do Atlético, ele se sobressai tanto do time reserva, não é porque um é muito melhor que o outro. Não é porque um é mais organizado que o outro. É porque tem essa capacidade de mudar a chavinha. De buscar uma alternativa onde outros jogadores naturalmente não chegariam. De estar pensando mais à frente, sabe? O Atlético é um time que pensa à frente dos seus adversários. O Atlético é um time que, mercadologicamente, pensa à frente dos seus rivais. Então, ele precisa ter esse jogador em campo. A gente, às vezes, nem entende o que o Terence está querendo fazer. Porque ele tem a iniciativa ligada o tempo todo e tem a capacidade técnica para executar, sabe? Mesma coisa do Nicão. Às vezes, o Nicão dá um passe que, se o companheiro dele tivesse entendido, seria uma bola maravilhosa. Mas não necessariamente todo o passe que o Nicão dá encaixa com o entendimento. Então, às vezes, o problema não é técnico, o problema não é tático, o problema não é físico. O problema é mental. Mas não que o jogador esteja desmotivado. Mas sim que o jogador não tenha capacidade cognitiva de entender aquele lance. E nem significa que ele é burro. Não significa que ele é burro. Significa que ele precisa buscar soluções para estar pensando junto com o seu companheiro. Aí você tem o entrosamento. Aí você tem o entendimento do estilo de jogo que o clube deseja. Sabe? Porque não adianta o meia ter o entendimento do atacante, não. O Atlético vem num processo de mudança, de ruptura de um entendimento do seu estilo de jogo. Então, alguns jogadores captam mais fácil, outros jogadores têm mais dificuldade, os jogadores combinam mais, outros jogadores têm mais dificuldade. Sabe? Então, você tem que novamente moldar o seu elenco para trabalhar dessa, dessa, dessa maneira. Assim como é em qualquer empresa. Assim como é em qualquer empresa. Existem funcionários que têm um jogo de cintura maior e conseguem trabalhar no setor de vendas, no setor de marketing, no setor comercial, enfim. E tem profissionais que fazem muito bem aquilo. Então você, torcedor, até mesmo para você não se frustrar, acho que esse vídeo é muito importante, porque esclarece um cenário que às vezes parece muito óbvio, mas não é. O Atlético é um time organizado, o trabalho que o Antônio vem fazendo é magnífico, sabe? Em nenhum momento o Atlético foge de um padrão de jogo, de um entendimento muito claro. Em nenhum momento isso escapa. A questão é, a questão é, cara, precisa de mais ginga, sabe? Precisa de mais ginga. Por que o Babi é tão bom e o Kaiser é tão ruim? Porque o Babi tem essa ginga. E como o Babi adquiriu essa ginga? Talvez jogando bola na favela. Sabe? Você tem talvez no futebol francês mais capacidade de buscar jogadores de drible, de talento, porque a periferia, nas cidades da França, principalmente Paris, são lugares que tem muito esse jogo de rua. Então esse jogo de rua precisa ser mais exercido, sabe? Óbvio, para ter esse jogo de rua protegido, ele precisa ser mais uma arma, mais uma alternativa. Não tem que ser o jogo completo, sabe? Mas a partir do momento que você tem, você desequilibra. Você desequilibra o jogo, você desequilibra o adversário, você desequilibra uma marcação. Eu acho que no final das contas é isso que o Atlético está buscando. Jogadores que desequilibrem mais. E às vezes você pode desequilibrar na bola parada. Às vezes você pode desequilibrar no jogo aéreo. Às vezes você pode desequilibrar na corrida. Existem vários fatores para você desequilibrar. Mas ter esse poder de se adaptar a algo que, por exemplo, o Teran chegou e mostrou que tem. Mostrar que tem esse poder de entendimento de várias circunstâncias. Porque o cara jogar em várias posições, o cara está em vários lugares do campo, como eu falei, é também do entendimento. Como esse cara absorve as orientações e as sugestões do professor, como esse cara está ali trabalhando no dia a dia, olhando para o companheiro dele, entendendo que o companheiro dele está fazendo de certo, fazendo de errado. Sabe? Então, o futebol brasileiro em vários momentos ele caminha para um futebol mais mecanizado. Isso é péssimo. Porque o diferente do futebol brasileiro é exatamente isso. Revelar craques. Sabe? Dar liberdade. Hoje a gente não fala de um jogador em campo que tenha liberdade. Porque se esse jogador tiver liberdade, vai gerar superioridade numérica. O jogo vem evoluindo para cada vez ser mais um jogo de xadrez. Cada vez ser um jogo de uma peça se move e outra ter que se mover também. Mas a questão é, não deve ser uma coisa ou outra. Devem ser as duas coisas juntas. O Atlético deve ter essa capacidade de proviso. O Atlético deve ter essa capacidade de gerar lances a partir da capacidade técnica, do treinamento, das jogadas ensaiadas, de algo mais mecanizado. Mas a fluidez é muito importante. Os jovens, de alguma maneira, representam essa fluidez. Só que eles não tem o entendimento. Em alguns jogadores mais experientes tem o entendimento e não tem a fluidez. Eu acho que para buscar esse equilíbrio, precisa ter troca. Então, dou mais uma vez porrada no fato de ter emprestado os jovens jogadores. Mas acho que está claro o que precisa mais nesse Atlético para continuar sendo um Atlético forte, para continuar sendo um Atlético competitivo. Não é que os jogadores sejam ruins. Mas os jogadores precisam de mais para render. Não rendem tão fácil. Eles precisam de orientação tática, de recomposição, de coordenação para virar o corpo. São jogadores mais limitados. A limitação não é um problema no futebol, se ela for acompanhada também de algo a mais.